Olá amigos, que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Jorge Ademilton e eu quero pedir aqui o seu apoio para que nós possamos eleger o pastor Carlos Gomes com o número 1011 e também o pastor Sérgio Pérez 10300. Nós contamos com a sua ajuda. Olha, pode ter certeza de que eles farão a diferença para todo o povo que neles confiarem nos seus votos.